Hoje eu vou trazer um conteúdo de mais um diário de noiva. Foi até sugestão de uma colega minha, porque eu acho que quando a gente fica noiva, recebe o anel e fala, e agora? Pra onde eu vou? O que eu faço? Eu já começo a planejar o casamento e era a minha dúvida também, porque assim, eu fiquei um pouco perdida. Então eu vou contar um pouco da minha realidade e até onde eu estou agora nesse diário de noiva. Eu fiquei noiva em novembro do ano passado, foi mais ou menos perto do meu aniversário, dia 14, foi dia 12. E aí já era perto do final do ano, então eu não planejei muita coisa logo em seguida, porque já era dezembro, natal, ano novo, íamos viajar, enfim. Eu deixei pra começar a ver as coisas do meu casamento mais em janeiro, tipo dois meses depois do pedido de casamento. E aí a primeira coisa, a primeira, primeira coisa que você tem que fazer é procurar uma assessoria de casamento. E aí, óbvio, procurar alguém que atenda todas as suas necessidades, seu orçamento. E eu acho que essa é uma das peças mais importantes da realização do seu casamento, porque a assessoria vai te ajudar em tudo, vai te dar o caminho pra tudo. A minha é uma assessora lá de Maceió, que já está acostumada a fazer casamentos na praia, inclusive lá. E ela é uma grande amiga da família, então a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi ela. E foi a primeira pessoa com quem eu sentei pra fazer uma reunião. Então o primeiro passo, buscar uma assessoria. Então eu sentei, fiz uma reunião com ela. Ali mesmo, nós já definimos a data do casamento, gente. Vimos ali qual mês que ficava melhor, a gente viu que em novembro, normalmente, outubro, novembro, tem muitos casamentos. E ainda mais nos feriados, é muito comum ter. Então a gente tentou fugir um pouco disso e fomos ali pro comecinho de dezembro. Já definimos a data ali mesmo. Ali mesmo ela já ligou pra ver se o local tinha disponibilidade nessa data, que era o local que a gente queria casar. Como a gente vai casar lá em Barra de São Miguel, não tinha tantas opções, então ficou mais fácil da gente decidir. Diferente de você se for casar aqui em São Paulo, que tem muitas opções. Então a primeira coisa que eu fiz foi assessoria, definir a data do casamento, super importante. Vi se tinha disponibilidade no local do casamento, tinha três coisas. E a quarta coisa foi fazer um save the date. Como o nosso casamento é um destination wedding, é fora pra maioria dos convidados. Não tanto pros do Davi, que tem família lá, amigos lá, enfim. Pros meus convidados, todos são de fora. A gente fez um save the date. Foi a primeira coisa que a gente fez. Então eu peguei uma pessoa que tudo indicação da minha assessora. Ela dá caminhos. Óbvio, se você quiser alguma coisa mais diferente, você vai atrás. Tipo, não é que ela conheça tudo, mas ela te dá caminhos dos quais ela conhece. E aí a gente fez o save the date. Que foi, já, a gente mandou pros nossos convidados no final de fevereiro. Como é um, é... São, tipo, temos algumas programações na semana do casamento. Não é feriado nem nada. A gente quis mandar o mais rápido possível pras pessoas realmente reservarem essa data. Então a gente contratou uma pessoa pra fazer a identidade visual. Que fez a identidade junto com a aquarela. Que a gente usou no nosso save the date. Logo depois disso, a gente já partiu pra fazer o site. E aí você pode fazer com o Icazei. Enfim, tem várias formas de fazer o site do casamento. Inclusive, com preços muito bacanas. A gente escolheu a Just 360. Porque ela dá um acompanhamento e uma assessoria incrível. É uma empresa daqui de São Paulo. E eles fizeram o nosso site. Ficou a coisa mais linda. Eu já postei esse conteúdo lá no meu Instagram. E vocês podem até ver. Pra quem não viu ainda. Ficou a coisa mais linda. Então, toda semana eu recebo planilhado. E aí é muito legal. Porque a assessoria deles... Assim, toda segunda-feira eles me dão planilhado. Ou as confirmações do casamento. Onde vai ficar. Quem é. E aí também me dão toda... Além de ter ficado lindo, né? A assessoria das listas de casamento. Enfim, tudo deles é perfeito. A partir disso, a gente vai pros fechamentos. Que são prioridades no casamento. Então, assessoria. Save the date. Identidade visual. Site. E aí a gente vai pras prioridades. Então, como o meu casamento era fora. Eu peguei uma data só. E fui pra Baceió. E falei, quero degustar o buffet. O bar. Enfim, tudo já. Doce. Tudo que eu tiver oportunidade de degustar. Pra eu não ter que ficar indo e vindo. Então, eu já sabia mais ou menos o buffet que eu queria. Fui lá e degustei. Degustei também o bar. E assim, já achei incrível de primeira. Tipo, já sabia que seria eles. Mas comprovei ali. Fiz a degustação em fevereiro. Final de fevereiro. Começo de março. Já. Aí, em sequência, eu fechei o bar e o buffet. Então, porque assim. Você pensa numa estrutura grande da festa, né? Local. Buffet. Bar. E a decoração. Coisas que fazem a festa acontecer em si. Então, foi essas coisas que eu fechei na sequência. A decoração, o buffet e o bar. A minha decoradora é uma decoradora lá de Bacayó. Eu pesquisei bastante. Porque eu acho que você tem que seguir o seu estilo. É olhar pras suas fotos daqui 50 anos e falar. Nossa, eu não mudaria nada do que eu escolhi nesse dia. E eu gostei muito dela. Porque ela pensou assim. Conseguiu identificar certinho o que eu tinha na minha cabeça. Porque às vezes é difícil a gente expressar o que a gente tem na nossa cabeça, né? E aí ela pegou perfeito tudo que eu queria. As flores, enfim, os detalhes. E tá ficando a coisa mais linda do mundo. Esses dias a gente teve uma segunda reunião bem longa de estrutura. E aí ela me mostrou o projeto. E aqui na nossa próxima reunião ela já vai mostrar o 3D. Que vai ser muito mais incrível. Porque aí dá pra ver realmente como vai ficar. E aí foram essas partes que eu fechei. Que são partes grandes. Mas o casamento envolve muitos detalhes. E quando você é a noiva, você descobre que tem tanta coisa que envolve o casamento. Que é um pouco assim, gera até uma ansiedade na gente. Porque a gente fala, meu Deus, será que a gente vai dar conta? Eu juro que eu andei tendo uns dois pesadelos dois meses seguidos. Tipo, chegou o dia e eu não dei conta de fazer tudo que eu tinha que fazer. Mas dentro do casamento é muito importante você escolher um bom videomaker e uma boa equipe de fotografia. Porque eu acho que a única coisa que fica no casamento, além das lembranças na nossa cabeça, é foto e vídeo. E a gente escolheu um amigo nosso daqui de São Paulo pra fazer as fotos. Enfim, foi esse detalhe que a gente foi fechando depois de fornecedores. E aí vem os detalhes. Bolo, docinhos. Tem partes que são muito gostosas, tipo a papelaria que eu tô fazendo agora, a caixa dos padrinhos. Essa parte é muito gostosa, sabe? Escolher os itens que a gente vai pôr, que a gente vai presentear. É muito legal. Tem partes que são mais chatinhas, tipo lista de convidados. É muito difícil, às vezes, formar os casais de padrinhos. Tipo, as minhas amigas são todas casadas, noivas, enfim. O do Davi ainda são solteiros, namoram, então é difícil encaixar essa uma parte difícil. Porque tem muitas pessoas especiais que, às vezes, acabam ficando de fora. Porque não tem como pôr todo mundo. Mas, elas vão entender, né? Enfim. A minha dica mais importante disso tudo que eu tô falando, da onde vocês vão seguir, é fazerem uma planilha, gente. A primeira coisa, lá no começo, quando a gente começou a fechar orçamentos e tudo mais, é fazer uma planilha. Eu e o Davi fizemos uma tabela bem detalhada no Excel. Inclusive, a gente pediu ajuda por um cara que é experto nisso. E lá a gente coloca mês a mês, pra gente ter uma previsibilidade de quanto a gente tem que gastar em cada mês com tal coisa. Então, todos os contratos que já estão fechados estão lá. E quando a gente vai ter que pagar, todos os orçamentos que temos que pagar, mas ainda não pagamos. Enfim, tudo. Tá tudo detalhado nessa planilha. Façam. Porque senão vocês vão se perder. É muita coisa. É muita coisa mesmo. São muitos detalhes. São coisas pequenas, coisas grandes. Não é só fazer a planilha. Tem que ir alimentando ela, né? E uma outra dica muito importante que eu dou pra vocês, noivinhas, é aprendam a negociar. Essas pessoas estão lidando com seus sonhos. Então, é claro que você vai querer fechar o mais rápido possível, da melhor forma possível. Mas aprendam a negociar. Porque no começo eu fiquei meio assim, e eu me senti um pouco abusada por esses fornecedores. Porque eles fazem sim uma pressão. Tipo, se você não fechar, você vai perder a data. E aí eu percebi que isso também é uma parte de estratégia de negociação deles, sabe? Então, aprendam a negociar. Eles estão disponíveis a baixar os valores, dar algum desconto. Enfim, aprendam a negociar. E aprendam a comparar preços de mercados. Porque tem muitos fornecedores nesse mundo dos casamentos. O Brasil é muito bom nisso, em fazer casamento, em fazer festa, enfim. E aí nós estamos caminhando, estamos na metade, cinco meses do nosso casamento. Eu tô nessa parte de papelaria, vou entregar as caixas dos padres, dos padrinhos. Logo, e aí faltam pouquíssimas coisas pra gente realmente fechar. Tipo, estou pra fechar os doces, o bolo, já deixei bem o caminhado, o chinelo havaiano. Então, são alguns detalhes. Mas, há cinco meses do nosso casamento, a gente já conseguiu fechar quase tudo. E aí agora é só decidir. O que... Peraí. E agora é só conduzir como vão ser as coisas daqui pra frente, né? Conforme a nossa planilha. E espero que eu tenha ajudado vocês. Tem muitas dicas que eu posso dar ainda. Tem muitas coisas que ainda não passei, que ainda vou passar esse ano. Falta eu fechar algumas coisas, como eu falei. Algumas coisas eu já fechei. A maioria das coisas, grandes coisas, eu fechei. E eu vou mostrando aqui, aos poucos, todas essas minhas escolhas que eu fiz. Do convite, do docinho, do bolo. Tudo que eu puder mostrar claro e sem estragar a surpresa pro dia. Eu vou mostrando aqui pra vocês. Espero que eu consiga ter ajudado as futuras noivinhas. E que vocês gostem desse vídeo. Esse foi mais um Diário de Noiva. Um beijo. E que vocês gostem desse vídeo.